E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hernando e Fernandes Itachi Tô aqui com o cantor Rodrigo Augusto A gente vai cantar uma música dele aqui Como que é o nome da música? Nada é impossível Vamos aí de música, compartilhe, se inscreva no canal Vamos junto! Existem sonhos que parecem irreais Às vezes chego a pensar que não dá mais Pra continuar, pra realizar Os sonhos que um dia Deus sonhou pra mim Mas eu ouço a tua voz Me dizendo continue a lutar Pois em tudo está pedido pra você Mesmo que ao redor Todos te digam não Pega os olhos pela fé Não desista de sonhar Para Deus nada é impossível Basta nele acreditar Pode parecer difícil Mas a tua fé te levará A lugares que você nunca imaginou Um dia chegar Um dia chegar E se tudo novo se fez E se tudo novo se faz Em cada amanhecer Eu sinto a tua paz Todo meu ser Todo meu ser Todo meu ser Rega os olhos pela fé Não desista de sonhar Para Deus nada é impossível Basta nele acreditar Pode parecer difícil Pode parecer difícil Mas a tua fé te levará A lugares que você nunca imaginou Um dia chegar E nos olhos pela fé Não desista de sonhar Não desista de sonhar Não desista de sonhar Para Deus nada é impossível Basta nele acreditar Basta nele acreditar Pode parecer difícil Pode parecer difícil Pode parecer difícil Mas a tua fé te levará A lugares que você nunca imaginou Um dia chegar 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 A CIDADE NO BRASIL